As falas em golpe de Estado, ora, senador Magno Malta, golpe de Estado com bandeira, quem é que, domingo, golpe de Estado domingo, não tinha autoridade em Brasília, golpe de Estado, a dona Ruth aqui do Gama, de 62 anos, ia pegar a bandeira dela do Brasil, rebentar as forças policiais, sentar na cadeira do Lula e falar, eu sou presidente, é isso que eles tomam aqui nessa narrativa ridícula. É fácil, é fácil, e diz respeitoso dos demais membros dessa CPMI, que depois de terem falado, quererem pretenir em outros que estão aqui para defender a CPMI e os seus requerimentos, por favor, senhores deputados, e eu, sinceramente, me surpreendo com a posição do democrata Fabiano Contourado, por ter proposto isso, eu o vejo como um democrata, eu gostaria que todos os demais nove inscritos falassem em respeito ao deslocamento que cada um de nós fizemos do nosso Estado, quando o Brasília está vazia. Por favor, respeita as autoridades aqui. Vamos votar, presidente. Vamos votar, presidente. Presidente, Vossa Excelência dá a palavra para quem quer, corta a palavra para quem quer. Presidente, não dá a minha vez para lá, deputado, seja educar o senhor um professor, seja educado. Não, eu peço ao presidente que siga o regimento. Deputado, eu vou pedir a Vossa Excelência que encerre a sua vota, ele está interferindo, Vossa Excelência está interferindo no andamento dos trabalhos. O requerimento foi retirado. Eu vou pedir para cortar a palavra do deputado Rogério Corrêa, por favor. Eu pedi a mesa para cortar a palavra do deputado Rogério Corrêa. Vossa Excelência está tumultuando o trabalho, deputado. Por favor, senador, continue com a sua palavra. Senhor presidente, parabéns e obrigado. Senhor presidente, um breve relato dos fatos de 8 de janeiro para cá. Presidente Lula, em reunião com governadores e membros de mais poderes, afirma para a imprensa que investigaria e puneria os responsáveis pelos atos. General G. Dias, ministro do GSI, declara ao presidente Lula que as câmeras do Palácio do Planalto estavam quebradas e que não tinha imagens. Presidente Lula decreta sigilo sobre as câmeras. Ministro Flávio Dino, do Ministério da Justiça, publica em seu Twitter que estava no Ministério assistindo a quebradeira que ocorria em frente à sua sala. André Fernandes, deputado do Ceará, propõe a CPMI. Governo Lula tenta cooptar deputados com cargos e ministérios, autarquias, bancos públicos para que retirassem e sabotassem a CPMI. Mas a CPMI foi aprovada. Sessão do Congresso é adiada, postergada, empurrada e evitada até o último momento. CNN, que fez o brilhante trabalho, parabéns à Impressa Nacional e parabéns à CNN, publica imagens pressionando, deixando o Congresso Nacional nas cordas, nas paredes, e precisava então instalar a CPMI. Folha de São Paulo publica matéria com documentos que... Aqui a gente tem que dar uma parada para explicar que, por exemplo, isso aqui, o que ele está falando, é muito forte, né? Porque é o que a gente vinha falando agora um minuto atrás. O governo Lula, ele disse que as câmaras estavam quebradas. Mentiu para o povo. Mentiu na cara dura. E quando a gente falou que isso é conversa mole, né? Porque é o que mais acontece. Aqui nos Estados Unidos teve aquele caso daquele carinha que eu não posso falar muito no YouTube porque dá problema. Lembra do carinha que supostamente se suicidou lá na prisão? O carinha que viajava com os esquerdistas para a ilha privada? Então, engraçado, porque esse carinha tinha uma câmera que focava a sua cela. E quando ele supostamente faleceu, estava quebrada. Estava quebrada. E os soldados, porque tinham os policiais que andavam em frente à sua cela para exatamente isso, naquele momento os soldados não andaram. Os policiais não andaram. Eles ficaram parados. Não passaram. Então, coincidência, os policiais não fizeram a sua... Esqueci como é que fala. Como é que o policial faz a sua rota? Eu acho que é. E também a câmera quebrou. E quando a gente fala essas coisas, eles dizem teoria de conspiração, você não pode falar isso. Se estão dizendo que a câmera estava quebrada, a gente tem que acreditar em alguns babacas, que tem que acreditar em tudo. Não, quando falaram que a câmera estava quebrada, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, pelo amor de Deus, né? Câmara quebrada, está de sacanagem, né? Por exemplo, arrumou outra desculpa, porque câmera quebrada, você está de sacanagem. Num governo desse, que pega o nosso dinheiro e joga no lixo, uma câmera quebrada, eles consertam em um segundo. Em um segundo. Porque o dinheiro de consertar a câmera é o nosso. Eles não estão preocupados com guardar nosso dinheiro. Eles conversam tudo. Então, esse negócio de câmera quebrada é uma conversa mole. Mas aí, a CNN pegou esse vídeo saber lá onde e colocou o vídeo da câmera quebrada. O vídeo da câmera quebrada foi colocado para todo mundo ver. E na hora que o vídeo foi colocado, foi como muito bem ele disse, foi que eles aceitaram a CPMI. Foi quando o Pacheco não teve outra opção se não aceitar. Porque não tinha. Porque a população viu aquilo ali e ficou feio. Entendeu? Quando a CNN botou o vídeo da câmera quebrada, aí o general do Lula, o Sombra, foi exonerado, aí foi quando o negócio entrou todo vapor e nós tivemos hoje a CPMI. Entendeu? E aí ele fala agora do Folha de São Paulo e tudo isso. Vamos lá. Avisos da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, as imagens que mostram conivência, parcimônia, inação, omissão por parte de autoridades do governo federal e autoridades policiais. Governistas ganham mais tempo não indicando membros para a CPMI. Isso é tudo barrigando, postergando, atrasando. Relatório enviado a essa CPMI com graves supressões, como já bem disse o senador Espírito de Homem lá no plenário, de mensagens que demonstram que autoridades não só sabiam como cruzar os braços, deixando, permitindo e torcendo pelo que ocorreu dia 8 de janeiro. As falas em golpe de Estado, ora, senador Magno Malta, golpe de Estado com bandeira. Quem é que, domingo, golpe de Estado, domingo, não tinha autoridade em Brasília. Golpe de Estado. A dona Ruth, aqui do Gama, de 62 anos, ia pegar a bandeira dela do Brasil, rebentar as forças policiais, sentar na cadeira do Lula e falar, eu sou presidente. É isso que eles estão aqui nessa narrativa ridícula. Tá? Aí, falaram que era golpe de Estado, ok? Agora, golpe de Estado sem militares, polícias, guerrilhas e milícias? Quem conhece um pouquinho de história, e aqui, dentro dessa sala não tem bobo, sabe que qualquer golpe de Estado começa com forças armadas, com arma, com tiro, com bomba. Não aconteceu. Foram bandeiras. Não tinha uma arma nas palavras dos ministérios. Então, o que ouvimos aqui, senhor presidente, é quiromancia, futurologia e adivinhação, aliás, práticas satânicas declaradas pela Bíblia Sagrada, o qual a nossa senadora Elisiane Gama conhece a Bíblia Sagrada. A população está dividida, senhor presidente. Conforme resultado das urnas, manifestaram preocupação e indignação pelos membros dessa comissão escolhidos, visto que são maioria governistas. Por fim, com bom senso, e já parabenizo, senhor presidente, pela admissão do senador Magno Malta, que dá equilíbrio às forças. No entanto, na fala da senadora Elisiane Gama, o qual é, considero amiga, parceira, somos militantes contra droga, contra aborto, é uma evangélica de valor, temos excelente aproximação e também contra jogos de azar estamos juntos. Então, quando ela fala, na primeira reunião, em atos golpistas, isso foi claramente uma manifestação que anteciparia o relatório dela e preocupou a todos, né? Mas, devemos sim pedir aos demais poderes que compartilhem suas investigações para economizar tempo e compreender os fatos que aqui são investigados, senhor presidente. E o fato das autoridades pedirem suspeição e afastamento do deputado André Fernandes é meramente manifestação de sentimento de vingança pelo êxito da sua proposição, né? E um clamor em uma investigação que vai confirmar o que a imprensa já noticiou e que todos sabemos, senhor presidente. O governo foi permissivo, omisso, irresponsável, conivente com tudo que ocorreu com um só objetivo, responsabilizar o presidente Bolsonaro, que se calou por três meses, que estava a 5 mil quilômetros... Para concluir, senador. Exatamente o que a esquerda americana fez em 6 de janeiro. É, meu irmão. A gente vai fazer isso, né? Eu acho que isso aqui é muito melhor a gente fazer isso, pegar os melhores momentos, porque quando a esquerda vem falar, normalmente, não sempre, mas normalmente quando a esquerda entra para falar, é uma asneira só, né? Gritarias... Então não vale a pena a gente ficar perdendo tempo assistindo a CPMI e tudo. Eu queria tocar em Itaçu. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí